Passava na hora, acordei, suspirei pensando que tinha sonhado E apaixonado por dia que querem Por ser escasada não é prisioneira De qualquer maneira sentir a ilusão Seu marido pode olhar onde anda Mas ele não anda no seu coração Não quero com isso destruir dois lares Podemos amar e viver separados Guardar o segredo, és tudo o que peço A que eu confesso, também sou casado A que eu confesso, também sou casado Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos e o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nós formou E eu sempre florescendo Até hoje nós matamos A grata recordação E o nosso anel de noivado Da forma de um coração E eu nunca me ouvido E eu sei o que eu sou Eu não queria ter gravado essa música, nunca, parou, nas dias de primeiros não tinha picanha, hoje não tem mais picanha, é só fremir frito, pelo menos, fremir na panela! Ajuda lá! Ajuda o nosso! É cantoando e morro é uma linda passarela, o carijão canta cedo bem pertinho da janela, e o levanto quando mate o sininho da capela, E lá morreu o coração, tem o Deus de sentinela, tem dia que meu almoço é um pão com gordadeira, Mas lá no meu rachinho a mulher e os filhinhos, tem praninho na panela, é bonito! Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e mão de selo, o leitinho das crianças, a vaquinha se deram, na brinha da noite, velho, papagaio, traga ela, Eu amo de qualquer jeito, levante no teu chinelo, se na rosa for na panela, vou apertando a pedra, Vai lá no meu rachinho a mulher e os filhinhos, tem praninho na panela, Ajuda o meu rachinho! 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 Ajuda o seu rachinho! Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atro walls! Eu pego um pico pra fora, desço cedo, eu promulo cela, Eu levo meu pirradinho, é o fundinho deste gel, É só farinha como na gema beira amarela É esse o meu almoço que desce cedo na igreja Mas lá no meu rachinho a mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Minha mulher é um doce e diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela O destino mal de língua é no algodão e na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se a morrer deu um bom jeito Mas a vida é muito velha Não faz nada